Música Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Brian Sinza, mais um vídeo E bom galera, Sinza, é o vídeo de Minecraft E hoje é uma série nova Vendo minhas construções Bom galera, já deixe seu like Se inscreve, esse vídeo vai ser Um pouco Vai ter uma construção extra E vamos lá para o primeiro Estão preparados? Mas antes E cara inscrito Se você tiver Menos de 3 anos Se você tiver menos de 3 anos A primeira construção não é ideal para você Peça para sua mamãe ou papai Titia ou titia, avó ou vovô Para ver Para ver se você pode ver ou não Mas caso você tenha mais de 3 anos Você pode ver essa construção Que é Um Zumbi Um zumbi Isso aqui é ketchup Eu sei que é outra coisa Mas o youtube pode Deletar esse vídeo Então eu vou falar que é ketchup O segundo desenho A segunda construção Foi uma fogueira Que é menos uma fogueira Parece uma outra coisa Isso sim Até ficou de noite Vou até dar Barra Time 7 Day Vamos lá Isso aqui é um Pac-Man Respeite o Pac-Man Isso aqui é um Pac-Man Isso aqui é uma fogueira Também Uma fogueira Tem muito trabalho para fazer Todas essas construções Pac-Man Agora sim é um Pac-Man Uhul E isso aqui É um É um Não sei descrever isso E agora eu vou fazer uma construção Ao vivo Se você descontar de mim Comente nos comentários É Então eu sei que eu vou fazer Quem manja de game Já sabe Na casa que você não saiba Eu vou te explicar Na hora Do finish E cair Eu não vou cortar nada não Tá Ou seja Se você não quiser Se você não tiver Muita paciência Se você quiser Fecha o vídeo Mas se você não quiser Acompanhar essa construção Pera aí Isso aqui tá Meu Deus Isso aqui Vamos lá Acho que agora Vocês vão matar Ai eu esqueci De um bloco O cinza Mães já sabem Hoje vocês já sabem O que é Inclusive eu tenho isso em casa Aqui Deixa eu pegar aqui o banco Que isso aqui Pera aí Deixa eu descer isso aqui Que eu nunca vi Não sei pra que isso serve Mas ok Deixa eu pegar aqui o botão Tá E se você não acertou Pera aí Deixa eu Finalizar aqui Essa camada Caso você É Pera aí Pronto Tá pronta Minha construção E se você E se você Disse que isso Era um controle De Xbox One Meu amigo Pera aí Pera aí Você Está enganado É um controle De um Xbox 360 Deixa eu Deixa eu fazer uma Coisinha aqui E bom galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixe o seu like E se inscreve Valeu Até mais E Fui